Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia Subiu a montanha e sentou-se Numerosas multidões aproximaram-se dele Levando consigo colchos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes Então os colocaram aos pés de Jesus e Ele os curou O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os colchos andando e os cegos enxergando e glorificaram a Deus de Israel Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão porque já faz três dias que estão comigo e nada tem para comer Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaem pelo caminho Os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos E Jesus mandou que a multidão se assentasse pelo chão Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos E os discípulos às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha, né? A multidão subiu a montanha para ver Jesus Jesus chega lá, cura, não é? O cego, os mudos, os aleijados, os colchos, não é? E o povo fica admirado vendo essas curas que Jesus realizou, né? Tantos milagres que Jesus realizou Eles começam a glorificar o Deus de Israel Mas Jesus também fica preocupado porque eles estão com fome Olha que lindo de Jesus, né? Não é porque curou agora que se vira, vai embora Tudo bem, eu estou curado, mas eu estou aqui no deserto, né? E Jesus percebeu isso Que eles podiam até desmaiar pelo caminho com fome Olha que maravilha Jesus poderia pensar Já fiz minha parte Minha parte era curar Agora essa questão de comer aí Cada um se vira Às vezes a gente faz assim Nosso trabalho na nossa casa, né? Eu fiz minha parte Tinha que limpar aqui, eu já limpei Eu tinha que fazer isso aqui, eu já fiz O outro que faça agora a parte dele A gente às vezes não se esforça um pouquinho mais, né? Na comunidade também é assim No trabalho a gente também Muitas das vezes somos assim, né? E Jesus poderia ter feito isso agora A minha missão eu já cumpri, eu já curei Eu já libertei Já fiz o cego chegar O paralítico andar O mudo falar Pronto Já fiz a minha parte Mas Jesus ainda fica preocupado Porque eles estão com fome, né? Então que isso possa tocar o nosso coração também A nossa vida E que a gente possa dar algo mais também, né? Fazer aquilo Aquilo que eu tenho que fazer E quando eu fizer, né? Como diz o Evangelho Só fiz aquilo que eu deveria ter feito Eu sou um servo inútil E também fazer algo mais, né? Dar algo mais de si É tão bonito, né? Isso na comunidade Isso no nosso trabalho Isso na nossa vida Quando a gente vê que a pessoa é esforçada Que a pessoa não faz simplesmente aquilo que é pra ela fazer Mas é que ela vai além É tremendo Então que você tenha essa força de ir além E que o Espírito Santo te ilumine Que o Espírito Santo te fortaleza Te fortaleza Pra você ir além Oh glória Que maravilha Toma posse disso Toma posse disso Legenda Adriana Zanotto